Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Mr. Charuto. Bom, eu simplesmente gravei toda a primeira parte do vídeo com a câmera desligada. Quer dizer, eu não gravei, o charuto já está aceso e eu já falei tudo pra ninguém. Então, vamos começar de novo com o charuto aceso já. Bom, vocês já sabem, já viram que o vídeo de hoje é sobre um par de charuto e bebida. É um charuto e chá. E como eu cheguei nesse par, eu acho legal falar pra vocês, porque depois que eu fiz o primeiro review há muitos anos atrás com chá, eu passei a tomar um pouco mais de chá. Eu nunca tomava e tomei algumas vezes depois, não passei a tomar tanto assim. Mas quando eu tomei esse chá, que é o tema do vídeo de hoje, que está aqui nessa garrafa térmica, ele, na hora que eu tomei, eu senti o sabor dele, eu lembrei imediatamente deste cigarro que eu estou fumando aqui agora, que é o fórmula par junto com esse chá. Não sei porquê, não sei se foi uma relação de sabores, alguma coisa, mas eu não tenho a menor ideia a razão disso, tá? Então vamos lá, vamos às apresentações. O charuto que eu já estou fumando é um charuto Hammer & Sickle Trademark em Conericat em Touro. Ele tem seis índices de comprimento com um ring de 50, talvez seja até 52, difícil aqui perceber, mas eu estou achando ele no tato, não é 50. Com o wrapper Conericat e binder e filler da República Dominicana, aonde ele é feito pela David Hoffa. Ele é um charuto de uma aparência que eu acho muito legal. Eu não vou cheirar aqui porque a fumaça vai vir no meu nariz e tudo, mas quando eu cheirei o wrapper, tentei sentir os cheiros do wrapper com ele apagado, eu senti muito um cheiro de folha seca, de tipo de feno bem adocicado. Nada além disso, mesmo no pé. E o wrapper dele é um wrapper Conericat tradicional e tudo, um Conericat plantado no Equador, mas eu achei ele pouco aveludado, pouco encerado, ele é um pouco mais grosseiro, um pouco mais enrugado, as emendas no charuto também não são tão perfeitas e tem alguns veios mais visíveis aqui, que eu achei um pouco inesperado. Eu esperava uma coisa mais impecável aqui, por várias razões que nós vamos falar mais adiante. Em compensação, a band, eu acho a band impecável e lindíssima. Ela é uma band branca, com detalhes em vários tons de cinza metalizados, com degradê, com relevo, com uma fonte muito delicada, muito bem impressa. O papel parece ser de extrema qualidade. Me parece que a band, me parece, não, de fato, para mim, a band é uma band muito, muito valiosa aqui na apresentação do charuto e é uma prática comum dessa empresa Hammer & Circle. E aqui eles acertaram na mosca. Deixa eu dar uma puxada para ele não apagar. O fluxo é maravilhoso, mas eu acho que está um pouco aberto, João. Bom, esse charuto tem uma história legal e meio triste. Essa parte triste está um pouco relacionada com a banda. Mas antes de a gente entrar nessa história maior e tudo, eu só queria deixar uma coisa bem clara aqui. Eu acho que assim, não tem problema nenhum, cada pessoa pode concordar ou discordar de qualquer coisa, principalmente de um símbolo, de um ícone e do conceito que tem por trás deste símbolo. Agora, deixar que a sua opinião ou a sua concordância ou discordância com esse símbolo te prive de fumar um charuto, de experimentar alguma coisa que você gosta, eu acho que é uma atitude tão prejudicial e tão extrema quanto o conceito que a gente combate. Você combate, eu combato, qualquer coisa, qualquer ponto de vista. É prejudicial e então aproxima-se muito dessa coisa que você combate. E isso aqui, gente, que eu estou fumando hoje aqui, esse produto, esse objeto, é um charuto. Só isso, ponto final. E os charutos foram feitos para serem fumados. E só aproveitando a oportunidade, para mandar um recado meu também. Charutos, o verbo correto para quando você consome um charuto é fumar. Então, hoje, a gente está fumando um charuto. Só isso, não estamos passando de nada além disso. O fluxo está ficando mais resistente, melhorou, do que no início, logo que eu comecei a fumar. Já deve ter aí uns quase 10 minutos que eu estou fumando, mas eu quero dar as primeiras impressões de sabor, que são mais ou menos as mesmas que eu estou tendo aqui agora, mas já mudou um pouquinho, que é um sabor de cedro. Sabe aquelas tirinhas que, às vezes, você compra feitas para isso? Então, você lasca aquelas proteções que vêm na caixa de charuto. Aquilo é uma folha de cedro, né? Uma lâmina de cedro. Exatamente aquele cheiro dele apagado, não queimado. Eu estou sentindo aquele sabor. Uma leve textura, tipo de uma... de gengibre na língua, mas muito suave. Não tem nada doce ou amargo. No início, um dos dross ficou bem amargo. Mas agora, nada de amargor e nada de doçura também. É praticamente neutro aí, a parte de doçura. Mas esse sabor de cedro, ele é cremoso. É como se eu estivesse com algo aqui, com um creme de leite, uma nata, algo indo para o lado do cremoso. Estou falando em termos de sabor, né? Junto com o cedro, vem esse sabor de algo cremoso, lácteo, assim. É gordura. E eu acho isso uma maravilha. Retro Hail é muito suave e incrementa esse sabor de cedro e de creme. Mais cremoso até do que o cedro no Retro Hail. Aí uma... Tudo isso, assim, no máximo médio. Bem suave, na verdade. Não é máximo médio, não. Todos os sabores têm intensidade suave. Bem suave. Mas é isso. Nada de caramelo, nada de laranja, por enquanto. Nada disso. Bem nesse momento aí. Então vamos deixar eu fumar um pouquinho mais, porque aí eu volto para a gente colocar o chá nessa equação aqui e ver o que a combinação dos dois vai nos oferecer. Eu estou ainda no primeiro terço do charuto. A cinza continua aqui intacta. Linda cinza também, construção legal. O draw está cada vez ficando mais firme, oferecendo um pouco de resistência, o que é muito bom. No início estava muito aberto. Acho que eu mencionei isso, né? E a foto da cinza, vocês podem ver, é uma cinza. A cinza parece ser sólida, vamos ver até o tamanho que ela aguenta aqui, mas já já ela deve cair, também não tem nenhuma intenção de fazer cinzas enormes, né? Vamos mantê-la aqui com cuidado para não fazer... Acabou de quebrar, escorregou o charuto e está aqui o cone de queima, tudo como a gente imagina. E os sabores se consolidaram de fato. É aquele sabor mesmo de cedro cremoso, não tem doçura, não tem amargor também, é bem neutro. E eu diria que aquela sensação do gengibre aumentou um pouco, aqui é uma leve, mas uma leve especiaria. Tudo muito suave, tudo muito baixo, né? Na escala. Então vamos lá. Deixa eu colocar um pouco do chá aqui para a gente tentar sentir o sabor desse chá. Vou pôr só um pouco para não esfriar hoje, para variar, está bem frio. Vamos lá. O cheiro lembra um pouco o cheiro do charuto, só o chá, mas é bem mais doce, bem mais floral, obviamente. Salgado. Um sabor salgado. E foi esse sabor salgado que me remeteu a esse charuto, não sei porquê. E suplantou os sabores do charuto, estou sentindo esse salgado e é meio floral, é bem, meio não, é bem floral. Soltando pelo nariz, o ar da boca, tem uma mistura desse floral com o cedro do charuto. Mas é, se tornou agora um cedro com flores salgado. O cremoso também está aqui, eu continuo sentindo a cremosidade. E no finish, não tem nada de pimenta, da ardência, da especiaria, parece que o chá lavou aquela especiaria. Interessante, bem, tudo muito suave, tá? O chá também, o chá parece que tem mais corpo, mais body do que o charuto. Um pedacinho de fumo. E o charuto perdeu a sua presença. Eu estou sentindo mais o sabor do chá do que do charuto. Para falar bem a verdade, eu estou sentindo como se um tivesse neutralizado o outro. Eu não estou sentindo muito sabor agora. Estranhamente, o que eu estou sentindo é um sabor meio de terra. Perderam-se as camadas, as sutilezas dos sabores. Nem as camadas. O charuto ficou um charuto sem sabor por causa do sabor do chá. Daquele salgado ou do floral. Floral, não, né? Talvez eu tenha que beber novamente. Vamos ver. É, voltou. Agora eu senti plenamente os sabores do chá. Mas menos floral e menos salgado. Talvez o sal tenha sido o primeiro impacto, né? Mas bem floral. Com o, de novo, com o cedro e um certo creme ficando no finish. Interessante. Bom, eu acho que a maioria dos blogs e sites que eu vejo, de qualquer lugar, né? Eles regularmente estão publicando artigos sobre a formação de pares de bebida e charuto. Evidentemente, porque é uma grande fatia dos fumantes, né? Se interessa e acha que é imprescindível combinar os sabores da bebida com os sabores do charuto. Quem já assiste o canal com alguma frequência, né? Ou há mais tempo, sabe que essa não é a minha coisa, não é a minha praia. Não é a coisa que eu procuro mais objetivamente. Eu prefiro muito mais sentir os sabores só do charuto, tá? E, às vezes, eu acho também, assim, me incomoda um pouquinho, é um certo verniz que se tenta colocar em volta de um ato simples, que é fumar o charuto, quando se adiciona uma bebida. Normalmente, uma bebida mais cara, mais envelhecida e tudo mais. Parece que o ato de fumar o charuto vira uma outra coisa que, às vezes, eu acho meio, sei lá, muda o conceito, a coisa original do ato de fumar o charuto, na minha opinião, né? Agora, é óbvio que eu fumo e bebo ao mesmo tempo, né? Bebo bebidas alcoólicas, diversas, cerveja, uísque, não bebo vinho e tal. Até vinho do porto com charuto eu também aprendi por causa de sugestão de assinantes do canal, de inscritos no canal. Então, incorporei também o vinho do porto com menos frequência, evidentemente, com água, com café, com chá de vez em quando também. Mas, nesses momentos, eu não estou, normalmente, procurando sabores do par. Eu estou numa situação social, num convívio, onde eu estou usufruindo muito mais de uma boa conversa, do convívio com as pessoas, do que numa procura, né? Fazendo o que eu estou fazendo aqui agora, que é um exercício de procurar sabores, de perceber o que o meu palato está sentindo nessa combinação. E, por sinal, eu estava pensando nisso quando eu estava escrevendo o texto do vídeo, que charuto e chá, eles têm, na verdade, uma grande proximidade aí, né? Porque os dois são formas muito puras ou pouco alteradas da mesma matéria-prima que a folha, né? A folha do chá e a folha do charuto. Passam por processos de fermentação, estão até semelhantes, às vezes, e tal. Mas, eles têm, eu acho que eles têm sabores que se aproximam muito um do outro. São, há dois produtos diferentes, de consumo diferente, né? Mas, com uma natureza de sabores muito parecida, eu acho. E, eu achei legal compartilhar esse pensamento que eu tive. Não sei nem se tem muito sentido, mas foi uma coisa que passou pela minha cabeça. Eu estou tomando um gole de chá depois, logo depois que eu soltei a fumaça, tá? E o chá, vindo depois, ele lava totalmente os sabores do charuto. Mas, parece que, toda vez que eu tomo chá logo depois do charuto, eu sinto mais o sabor cremoso que vem do charuto. Não sei, porque eu estou sentindo o floral, ele está doce também. O chá, eu estou sentindo ele bem adocicado, meio de fruta, alguma coisa. Deve ser isso, porque o chá, ele é dito de ter sabores de fruta também. Eu estou me sugestionando a dizer que é de fruta. Mas, tem essa doçura que aparece mais junto com o floral, logo depois, se eu tomar o chá, logo depois de soltar a fumaça do charuto. E é o momento mais agradável que eu encontrei até agora. Que tem o chá, tem um pouquinho da... tem a doçura do chá, o sabor floral do chá e a cremosidade do charuto. A madeira, eu não sei se eu estou sentindo, mas ficaram esses três aí, o charuto, colaborando mais com a cremosidade. Bem, com mais agradável, assim, mais interessante, pelo menos. Eu não tinha feito o retro-rail com o chá. É mais madeira e mais creme. E o chá meio que sai de cena. Acho que eles são meio que... um consegue neutralizar o outro, talvez não seja um bom par. Mas, vamos lá, vamos falar um pouquinho do chá. As folhas desse chá, elas são parcialmente fermentadas. Por isso que ele fica entre o verde e o chá preto. Ele surgiu no século XV, foi desenvolvido, chegou a ser essa receita de chá no século XV, na China e na Coreia ao mesmo tempo, mas durante a dinastia Ming. Parece que tudo na China também veio dessa bendita, dessa dinastia Ming. E o chá foi criado para atender ao imperador e à sua corte. E esse nome, o Long, ele é em inglês, a pronúncia é em inglês, mas o som dessa palavra, em chinês, significa dragão negro. E ele é muito apreciado, atualmente, muito apreciado pelos consumidores de chá, por causa do seu sabor mais forte do que o verde, mas é um sabor único. E pela sua aparência, porque ele, antes de ser seco, a folha seca, ela é toda enroladinha e ela tem partes escuras e partes mais esverdeadas. É bonito, é uma apresentação visual da folha de chá muito diferente. Eu não tinha visto nada parecido. E as folhas usadas vêm da mesma planta que se usa para o chá verde e para o chá preto. Ela se chama Camellia sinensis, algo assim. E essa fermentação intermediária ou baixa é que dá esse sabor mais distinto, que segundo as informações que eu colhi sobre o chá, são sabores de erva, de flores e de frutas. O de ervas eu não senti. O adocicado eu senti, que eu estou colocando ele aí na conta das frutas. E o floral é evidente, o floral vem rapidamente. Quando se faz o chá, quando se faz a infusão do chá, eu notei que ele não tinge a água. A água fica levemente esverdeada, amarelada. Mas é legal que as folhas se abrem. Então fica bem diferente a apresentação dele quando molhada. E esse processo de fermentação começa com um murchamento das folhas ao sol. Depois a gente pode até dizer que é um chá sun-grown, fazendo um paralelo com os charutos. Depois dessa primeira secagem, as folhas são enroladas. Elas são levadas para um forno e novamente enroladas para chegar nessa aparência final. Eu vou até colocar a foto aqui, vocês podem dar uma olhada e ver o que eu falei aí de ser verde, de ser enroladinhas e tudo mais. Há quem defenda que esse chá é o chá que tem os sabores mais complexos. Há também quem diga que esse chá fica melhor ainda se você adicionar casca de laranja seca a ele, tanto na armazenagem quanto na hora da infusão. E há uma outra turma que diz que se você tem que adicionar alguma coisa para o seu chá, para gostar mais desse chá, seja isso leite ou outro tipo de folha ou casca, no caso da laranja, é porque o chá que você está tomando não é um chá de alta qualidade. Você precisa de melhorar a qualidade do chá que você está tomando e tomá-lo puro. Eu não vou aqui me arvorar a entender de chá, porque eu sou um tomador, um bebedor de chá bissexto, mas se você entende de chá, é habituado a tomar chá, tem uma opinião sobre chá, é uma boa oportunidade você comentar essa última informação que eu passei, de complexidade de sabores deste ou daquele chá, e até sugerir qual charuto iria bem com qual chá. Comente, aproveite essa oportunidade, divida com a gente uma informação que você tem e que eu não tenho, e talvez outras pessoas que estão assistindo o vídeo também não tenham. Aproveite aí o espaço de comentário. O charuto continua exatamente com aquela mesma característica de sabores, e junto com o chá, eu vou repetir aquele movimento primeiro, o charuto, depois o chá. E exatamente a cremosidade, o salgado voltou um pouco, tá, junto com o adocicado das frutas. Agora eu estou sentindo mais salgado do que o adocicado. E a cremosidade, flor, madeira, e é mais ou menos isso que está dando. Não estou sentindo mais o gengibre, eu esqueci de falar sobre o gengibre da vez passada. Não é bem o sabor do gengibre, né, a textura que eu estava sentindo. Ficou mais suave ainda com esses três ou quatro sabores que eu mencionei. Bom, vamos falar um pouco agora do charuto, da empresa, da história e tal. A Hammer & Circle, que quer dizer foice e martelo, não foi criada, a empresa Hammer & Circle, não foi criada por nenhum russo, por nenhum soviético, e nem foi criada lá no território russo ou então soviético. A empresa Hammer & Circle foi criada por um americano distribuidor de bebidas, trabalhava nesse ramo, né, de distribuir bebidas alcoólicas. Ele é de uma cidade aqui de Massachusetts, uns 20 minutos da cidade onde eu moro, e ele se chamava Eric Hansen. Chamava e já é uma referência à parte triste da história. Nós vamos chegar lá. E esse nome Hammer & Circle, ele criou para dar nome, para nominar uma vodka que ele passou a importar da Rússia em 2007. Era uma vodka muito especial no mercado, por isso que ele se interessou em importar da Rússia, porque o trigo usado na destilação dessa vodka era plantado numa região central da Rússia, chamada de Black Earth, quer dizer Terra Preta. E lá as temperaturas são árticas, é congelante. E esse congelamento do solo no inverno impactava o solo de tal forma que, na primavera, quando era colhido o trigo, ou provavelmente no final do verão, não sei se é a primavera ou o final do verão, fazendo um paralelo com a minha região aqui, os grãos do trigo tinham propriedades únicas, que eram muito bem exploradas por uma destilaria em clean, que revendia a vodka já pronta para o Eric Hanson, e ele embalava, engarrafava isso, sobre a marca Hammer & Circle. Vou colocar para vocês aqui uma foto da garrafa, que eu acho muito bonita também. A parte de apresentação, de embalagem, de band, de garrafas e tudo, sempre foi muito esmerada pela Hammer & Circle. Como eu disse, esse processo de criação da Hammer & Circle, por causa da vodka, começou em 2007, mas em 2010 surgem os charutos dentro da Hammer & Circle, e imediatamente o Eric Hanson já começa a sua produção de charutos junto com a David. E juntos eles produziram charutos, que vão desde esse mild aqui, porque esse mesmo trademark, ele tem a versão imadutra, um pouquinho mais intenso, e outros tantos blends, que vão até full body, charutos com fumes defumados, uma série de, uma vasta gama de blends, e todos com construção e aparência impecáveis. Alguns dos blends tinham caixas de mármore, blends de charutos, eram vendidos em caixas de mármore, de vidro, de couro, e um dos charutos, que eu acho mais legal da marca, chama-se Berlin Wall, Muro de Berlim, ele também brinca com os nomes, ele leva até o limite os nomes dos produtos dele. É um charuto de médio, é um body médio, a band é de metal, mas de um metal bem rígido, não é tão maleável como, por exemplo, a de Ventura tem uma band também de metal, a do Berlin Wall, não, ela é bem mais rígida, se eu não me falo na memória, ela é até de cobre, ela é dupla, um metal prateado, e uma pequena lâmina de cobre por cima. Então, um produto de grande qualidade. Deixa eu tomar de novo, um gole do chá. E a parte triste, acho que a gente tem que tocar também, é que em 2018, o Eric Hanson faleceu subitamente aos 45 anos. A empresa continuou, tanto produzindo charutos, acho que até novos blends de charutos foram lançados, e também com a distribuição da vodka. E a empresa tinha, como eu disse, ele é de uma cidade a 20 minutos, mais ou menos daqui, e a sede da Hammer & Circle, o escritório da Hammer & Circle, ficava no centro da cidade onde eu moro. E nesse, é um prédio comercial, e lá, eu tenho alguns clientes lá, quando eu visitava esses clientes, eu via lá o nome, a plaquinha e tudo, sempre fui muito curioso e tal, mas nunca bati na porta, nem conheci o Eric Hanson, nem nada, mas eu sabia, através desses amigos, que era um cara, um homem de negócio, muito respeitado, muito bem visto no meio, né, por quem eu conhecia, e soube também que dentro da comunidade, ele era um cara muito, que participava muito, fazia parte de alguns comitês de escolas, de bolsas de educação, que eram geradas, ele trabalhava para conseguir bolsas de estudos para pessoas que precisavam disso para estudar. Então, era um cara muito bem quisto e muito bem visto dentro da comunidade, aqui dentro dessa região de Massachusetts, e também bem conhecido. Eu estou chegando bem perto da band e eu acho que eu consigo tirá-la sem o canivete, sim, está bem solta, sem problema nenhum, e realmente o papel é legal e o alto relevo que tem aqui é muito bem feito. É uma grande, é uma band de alta qualidade, realmente, graficamente. como eu vou mostrar novamente, um close dela, vocês vão poder ver lá, eu não vou mostrar como normalmente eu mostro, tá? Infelizmente, a história do Hammer & Circle fica um pouco mais triste ainda. com, vamos lá, deixa eu tomar só um gole do chá, que, ah, deixa eu falar do charuto também. O charuto está ficando agora com um sabor de terra, está predominando o sabor de terra, perdeu a cremosidade e a madeira foi suplantada pela terra, continua aí. Isso deu uma, um empurrão nos sabores adocicados e de flores do chá. Então, o chá perdeu a cremosidade, quando eu misturo os dois, a combinação dos dois, eu tenho, eu sinto, depois que eu tomo o chá, logo depois de fumar, eu sinto doçura e o sabor floral. É um sabor, é um floral mais frutado, vamos chamar assim, tá? Mais pera, talvez. Pêssego, pera, alguma coisa nesse sentido, meio, meio, uma doçura mais aguada, mais diluída. Não é uma doçura de fruta escura. Isso que eu quero falar. Então, o aumento de intensidade do sabor do charoto pela presença da terra liberou o chá. É mais ou menos isso que eu queria dizer. Mas voltando à história aí do que aconteceu além do falecimento do Eric Hansen, em 2022, que foi a invasão da Ucrânia pela Rússia, também foi um marco na história da Hammer & Seackel. Infelizmente, um marco definitivo, porque todos os bloqueios que surgiram contra o consumo de produtos ligados à Rússia ou russos fizeram com que a Hammer & Seackel saísse do mercado. Simplesmente, eles tiveram que fechar as portas e a empresa deixou de existir, deixou de fabricar charutos e deixou de revender a vodka que eles importavam da Rússia. Foi o final da Hammer & Seackel em 2022. Todo o estoque de charutos da Hammer & Seackel foi comprado por uma tabacaria aqui da região, mas essa tabacaria é do sul do estado de New Hampshire, que é uma tabacaria que eu mais frequento, que é muito perto aqui de casa. e as duas versões do Trademark, que é esse charuto que nós estamos fumando, que é esse Conerica e a outra versão é o de Rapper Maduro, as duas versões foram liquidadas pela tabacaria. Foram vendidas, as caixas eram vendidas, assim, eu me lembro, compre uma e leve três. Você comprava uma caixa e levava três, pagava o preço de uma só. Então, rapidamente acabou, esgotou rapidamente, mas os outros charutos, os outros blends que também foram comprados por essa tabacaria não foram liquidados e nem estão à venda na tabacaria. Não sei qual que é o propósito, não sei qual que é o objetivo de reter esses charutos por aí, vamos dizer, já tem praticamente dois anos que essa tabacaria comprou todo o estoque da Hammer & Seackel. A vodka, eu não sei dizer o que aconteceu, mas eu acredito que tenha sido comprada também e tenha sido reengarrafada e vendida sob um rótulo diferente. Mas isso aí é uma suposição minha, não é nenhuma informação que eu tenho. Já, eu fico muito curioso em saber o que vai acontecer com os outros blends da Hammer & Seackel. eu já perguntei na loja, eles dão umas respostas evasivas e tal, não falam muita coisa e eu sei também que essa tabacaria passou o ano passado por uma grande reforma. O estoque todo da empresa ficava nessa tabacaria, nessa loja onde eu frequento. Ela tem um lounge no fundo e tudo mais e de repente o lounge foi dobrado de tamanho aonde era o estoque passou a fazer parte do lounge e o estoque foi transferido para um warehouse, para um galpão novo deles aonde eles guardam os charutos e esse galpão era o galpão de estocagem da Hammer & Seackel. Também foi adquirido junto com o estoque todo de charutos que a empresa tinha. Então houve aí uma grande mudança e vamos ver o que isso vai daqui para frente o que vai acontecer com os outros blends da Hammer & Seackel. Eu estou de ouro no Berlin Wall. Quando ele aparecer eu vou ficar muito feliz de ter a oportunidade de comprar. Eu ainda tenho acho que um ou dois charutos aqui e eu fico meio com dó de fumá-los porque eu não sei quando eu vou conseguir fumar novamente. O charuto agora está apresentando um pouco de pimenta quase ardência está sendo bem próxima da pimenta e essa pimenta não é lavada pelo chá como aquela leve picância do que eu chamei de gengibre sofria, né? Era lavada pelo chá agora não acontece isso e o sabor de terra e de pimenta agora está sobrepondo ao chá. Eu sinto um pouquinho do floral não estou sentindo a cremosidade sinto mais um floral mesmo e agora estou até sentindo a cremosidade mas o que predomina é o sabor de terra e a língua continua ardendo. Então a intensidade do charuto ter aumentado ter ficado um charuto um pouco mais ríspido alterou o que eu sinto do chá mas alterou a relação dos dois não alterou o sabor que eu sentia do chá só alterou a relação entre os mesmos sabores que eu já sentia agora foram modificados pelo body do charuto dá mais uma puxada aí o retro reio traz um sabor de terra bem profundo bem mais intenso mas não aumenta a picância da pimenta ficou bem charuto agora o chá praticamente desapareceu só fica uma cremosidade que eu acho que vem do charuto uma pequena cremosidade cremosidadezinha é uma palavra feia mas para terminar eu queria salientar uma coisa eu queria que vocês notassem uma coisa em relação a band tanto na band como no rótulo da garrafa a foice e o martelo aparecem sozinhas elas não aparecem junto com uma estrela que foi adicionada a bandeira soviética da união das repúblicas socialistas soviéticas pelo governo de então dessa maluquice que foi essa união soviética vocês puderam ver nas fotos eu estou mostrando as fotos agora vocês estão vendo que não tem aí a estrela e agora eu quero mostrar para vocês uma foto histórica da segunda guerra mundial onde um soldado soviético coloca uma bandeira da união soviética no parlamento alemão quando eles as tropas da união soviética tomaram a alemanha tomaram berlim e nessa bandeira vocês vão ver que tem a foice o martelo e a estrela então o símbolo utilizado nos produtos da hammer e sickle é um símbolo diferente levemente diferente mas um símbolo que não é o símbolo da união soviética e eu estou falando isso tudo apenas para tentar salientar novamente aquilo que eu falei lá no início que isso é um charuto a band que está na band não vai alterar o sabor não vai mudar o que cada um pensa sobre qualquer coisa e eu acho que essas informações todas que eu dei também vão ajudar eu espero que sejam úteis para as pessoas entenderem isso ou aquilo só clarear um pouco essa ideia de que uma imagem um ícone que segue um charuto não na minha opinião deveria nos impedir de fumar o charuto de experimentar de gostar não gostar independente do símbolo e sim do produto que a gente está consumindo eu vou parar por aqui porque eu achei que esse par não vai me oferecer mais nada o resultado dessa combinação está ficando um pouco menos interessante menos agradável para mim do que estava no início quando o charuto estava mais suave mais mild do que está agora espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que assine o canal se ainda não assinou e comente deixe o like o dislike e se puder compartilhe em mídia social onde você é um canal que você achar conveniente compartilhar esse vídeo até o próximo vídeo gente muito obrigado e até lá fomem bem tchau